Hello do doidos! Bom, hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo que é um vídeo bem diferente que eu quase nunca gravo não Eu nunca gravei assim... Eu só gravei um que é daqueles vídeos lá de aplicativos que a gente foge do tédio Que eu vou mostrar um aplicativo pra vocês super engraçado que é o Face App Bom gente, esse aplicativo, eu nunca usei ele assim, sabe? Tipo de usar mesmo, de fazer todas as opções lá e tudo Porque na verdade está fazendo muito sucesso lá na gringa e tudo E o pessoal daqui de casa, todo o pessoal daqui de casa ficava falando Ah, Duda! Meus amigos, meus filhos ficavam falando Ah, Duda, faz um vídeo de reagindo ao Face App Não sei o que eu resolvi fazer, né gente? A minha reação Calma A minha reação vem desse aplicativo Calma que eu já saí daqui do quadro A minha reação vem desse aplicativo, então vamos lá Bom gente, essa foi minha foto super séria, né gente? Como se eu estivesse, sei lá, indo pra escola no sábado, sei lá Então, aqui tem várias opções Eu tô muito animada, gente, pra poder colocar essas opções Meu Deus, eu vi uma ali Tá, vamos começar Smile Meu Deus, gente Que top! Não, mas esse dente tá meio tortinho, né? Vamos tentar Qual a diferença do smile? Dois pro smile? Tá, bora tentar Gente, sabe com o que esses dois parecem? Sabe aqueles comerciais da Colgate, sabe? Que o dente fica branquinho, retinho Pois é, parece o smile 1, no caso, né? O smile 2 tá meio tortinho, né? Gente, eu morri aqui agora Pra vocês verem qual é que fica mais parecido Esse, ó Oi Calma, calma Gente, eu acho É que o meu dente Ele não é muito tolto nem muito alinhado Assim, ele ficou muito mais alinhado com o aparelho Mas, enfim Esse vídeo não é de dentista Então, eu acho que eu vou continuar Spark Pera lá Pera lá, gente Pera lá Esse é o meu original Esse é o Spark Parece que eu passei uma maquiagem O que é Spark? Spark Parece o nome de um cachorrinho, gente Porque parece que eu passei uma maquiagem Porque... Gente, se você sabe o que é Spark O que eu estou achando Que eu já vi esse nome de um cachorrinho De algum fome Mas, coloca aqui nos comentários Se você sabe o que é Spark Eu acho que sei lá Porque tem uma explosão aqui, né? Eu não sei dizer o que é Spark Galera, Olds Olds vai ser meio sério, né, gente? Que eu tenho surpresas aqui pra vocês daqui a pouco Vamos ver o Olds meu Com 60 aninhos Vamos lá Sim Se eu vou ser assim Eu não pareço... Eu não me... Cara, eu não me enca... Eu não me vejo assim, sabe? Tem uma pele tão bonita Por que a minha pele tem que ficar assim, gente? Por quê? Olha isso aqui Não, vocês já estão vendo aqui Meu Deus, gente O meu cadelo não se encaixa com o de velho É pra mim, sabe? Eu não sei Não me encaixa Vamos ver o de bebê Tem o de bebê aqui Pra vocês verem, né? Eu tenho uma pele de bebê Não dou nada Não dou nada Minha pele é muito de bebê, gente Minha pele é muito de bebê Muito obrigada, gente Sou um monte Agora vamos pra Family Não deve mudar quase nada Porque eu acho que, sei lá O aplicativo vai identificar que eu tenho cabelo Porque eu sou uma pele de mulher Mas vamos ver Adicione Hum, hum Hum, tudo bom? Gente, a Femali não deu muito certo, né? Vamos, né? Vamos colocar a da Mali Que é a da Mali Parabéns, Manê Eduardo Da do masculino Bem, ele é masculino Nossa, mano Eu tô com muita mensagem Aliás, que a parecida com o papai Mano, eu não sei Bora lá Ai, viu? Não mudou nada Eles acham que eu tenho parecia de homem Não, mano Não é possível Olha isso, gente Não mudou nada Só ficou mais borrada a minha cara Eu não entendi assim Com os mentes, tá ok? Bom, gente Vamos aqui para o Smiley Nossa É porque eu tô meio de lado Assim, eu tô meio sorrindo, né? Tô sorrindo meio Né? Então vamos ver O Smiley 2 Ó Ficou muito mais natural Pelo amor de Deus, gente Olha isso aqui Ficou muito mais natural Nossa Esse aplicativo é show Vou mostrar até essa no Instagram Vou falar Eu estou sorrindo, entendeu? Não é nada de edição Tipo O Face A Meu amor Vou até cortar esse nominho aqui Não é Face A Não, eu sei isso Agora, bora ver o Smiley 1 Nossa, ficou muito mais borrado A gente colocou um rímel falso em mim Olha isso aqui Ficou muito mais borrado Ficou muito mais natural Esse daqui Sendo que o dente é mais Mas, né? Bora para aqui Para o Spark Olha, uma clareada No meu rosto, gente Estou gostando desse Spark Agora, vamos ver o que mais tensão O que mais dá tensão, né, gente? Então, vamos lá O outro Meu Jesus amado Eu não me vejo assim Eu não me vejo assim, gente Sério Eu não me vejo assim Uma velha estilosa Só pode Eu sou uma velha estilosa, tá, querido? Vamos aqui para o Yumi, gente Não vai mudar nada, né? Você aí sabe que eu tenho uma pele de bebê Você sabe? Mas vamos ver Fica aí Nós vamos ver Ó, viu, gente? Não muda nada Não muda nada Não muda nada Agora, vamos para a meia Ai, tenho até medo de olhar Eles rasparam o meu cabelo Eles rasparam o meu cabelo de um lado E deixaram o de outro Estiloso Eu sou um homem estiloso, tá, querido? Eu sou um homem estiloso Então, gente, agora vamos Vamos Eu vou fazer uma clima bem legal Para vocês aqui Que eu vou Pegar uma foto do papai Essa foto, gente Foi Calma, deixa eu carregar Gente, essa foto aqui Não é Não é nada De colagem É do dia Que eu maquiei ele Vou deixar aqui na descrição Do vídeo O vídeo Que eu maquiei ele Ele tinha uma selfie, ó Tá aqui no lado Estando aqui Eu tinha uma selfie com ele Uma selfie não Ele tinha uma selfie dele Então vamos aqui Aqui, gente Vamos fazer o Smiley 2 Ela vai gostar de tirar foto sério, gente Já pensava isso Ela vai gostar de tirar foto sério É tipo assim, não, tudo assim Parece do AA Eu sorriso do AA Não vou gostar não Agora o Spark, gente O papai com maquiagem A gente já está com maquiagem aí Super perfeita Maquiadora do The Guedes By The Guedes Se você quiser contratar ela Tá aí na tela Maravilhosa Gente, esse papai é perfeito Olha isso daqui Não, cara Olha isso daqui Mano Agora vamos ver o velho, gente O velho Imagina ficar parecido com o vovô, mano Gente, agora vamos pro velho Velho não, gente Ele é muito pesado Assim, sabe Vamos pra velhinho Velhinho é mais educadinho Porque imagina ficar que nem o vovô Gente, que o papai e o vovô São muito parecidos Imagina ficar que nem o vovô Gente, ai, Jesus amado Meu Deus, velho Ficou parecido com o vovô Ficou A bochechinha assim, mano Ficouzinho Jesus amado Que que é isso? A barba Idêntica, velho Não, não Menos o cabelo, mano Tá igualzinho ao vovô Pelo amor de Deus, gente Nossa Agora o Young, gente O Young Assim, sabe Eu não sei Porque tem que colocar uma chupeta nele Porque Não vai dar pra ele ficar assim Porque um bebê de batom Pelo amor de Deus Agora eu vejo Ele parece um menino de 5 anos Cara, isso é muito hilário Agora, mulher Jesus amado Parece o cabelo da Ana Cardoso Jesus Maria José O que que é isso? Parece a vovô Não, mano Não Sério Eu devia dormir Eu devia dormir Ai, ai Meu Deus O que que é isso? É a vovô Sério Mano do céu Eu nem tô acreditando Parece muito a vovó Tirando a maquiagem toda borrada Parece muito a vovó Muito, tipo, demais Que é vovó arrasa na maquiagem, né, gente Óbvio Então, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu tava com saudade de ir pra cá 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 Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Cliquem muito É aqui pra olhar, Mariduardo Vamos lá Espero muito que vocês tenham gostado Cliquem muito no like, gente Que nozes, é porque eu tive muito legal Baixem Façam com seus amigos Com seus familiares Sou eles E o aplicativo é muito top É muito hilário, gente Eu ri demais do hoje Gravando esse vídeo com vocês Se inscreve no canal Se você não for inscrito Vem aqui de segunda a sexta Que vai ter vídeo novo Às 11 horas da manhã Eu sou a Daquete Um grande beijo E tchau Tchau E tchau E tchau E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho